Vamos recebê-la? Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela fez falta não só profissionalmente, mas também entre nós, porque é uma querida amiga. Tenho um prazer muito grande em recebê-la. Aline Aragão está de volta de Merecidas Férias, 7 horas e 6 minutos. Curtiu bastante, se divertiu com o Arthur, com a Alice, com o Eduardo. Seja bem-vinda, minha amiga, como é bom revê-la. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. É bom, sim, Sérgio, voltar. As férias, claro, são boas. A gente descansa, curte a família, mas voltar ao trabalho é, sim, muito bom. E eu voltei no sábado, viu? Trabalhei sábado, trabalhei domingo. Daqui a pouco tem bastante material aí do final de semana pra quem está nos assistindo. E, claro, eu começo agora trazendo as informações dessa segunda-feira. Um crime que aconteceu, Sérgio, lá no município de Capela. Uma história absurda. Uma idosa de 88 anos foi estuprada. Olha só que situação. Isso aconteceu na madrugada do sábado para o domingo, no povoado Saúde do município de Capela. A informação que a gente tem é que a cuidadora dessa idosa, ao chegar na residência, encontrou ela ensanguentada em cima da cama. E aí ela disse que invadiram a residência pelo telhado. Olha só, o marginal, o criminoso, o monstro, que entrou na residência pra estuprar uma idosa, uma senhora de 88 anos. Esse crime está sendo investigado pela polícia civil. Até o momento, ninguém foi preso. A idosa foi encaminhada ao hospital e também ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames. Essas são as informações. Daqui a pouco eu volto, Sérgio, com muito mais. Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigado pelas informações e as notícias que eu prefiro. Eu escolho nem comentar. Tamanha monstruosidade e falta absoluta de tudo. Então, deixa pra lá. Já passou, já registramos e vamos em frente.